O telefone celular é um dispositivo fantástico. Além de muita gente gostar, além de ser um brinquedo, eu, por exemplo, não viveria sem o celular, porque você não estaria me assistindo, pelo menos a maioria das pessoas aqui desse canal, não me assistiriam, porque o celular hoje é básico pra se viver. Eu vou ser bem sincero pra você, seria muito difícil hoje a vida no mundo sem celular. Mas dados científicos sugerem que os campos eletromagnéticos criados por essas pequenas joias não são desprovidos de perigo. A maior parte dos estudos não observou nenhuma ligação direta entre o uso do celular e o aparecimento de câncer. No entanto, a maioria desses estudos se concentrou em pessoas que usavam o celular em no máximo 5 anos, ou às vezes menos de 5 anos. No caso, por exemplo, do tabaco, do cigarro, não se comprovou nenhum tipo de câncer que aparecesse em pessoas que usavam o cigarro em 5 anos ou menos. É preciso, em média, 15 a 30 anos pra que os primeiros efeitos do cigarro comecem a aparecer. Os estudos mediram os riscos ligados ao uso diário do celular e mostraram que dobra o risco de desenvolver tumor cerebral no lado em que a pessoa usa o celular. Você quer saber mais um pouco? Então desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, dá um like quando você dá o like, nosso vídeo se torna mais relevante ao YouTube e não se esquece de conferir se o teu sininho está ativado. O sininho é o que te mostra se o nosso vídeo foi ou não postado. E aí vai um aviso pra aquelas pessoas que vivem comentando comigo. Dayan, eu nunca sei quando você faz um vídeo ao vivo, uma live, você está perdendo. Nossas lives são incríveis, tem muita interação, quem participa sabe disso, mas você não sabe porque às vezes o teu sininho não está ativado. Então eu acho que o que eu já falei pra você, já é o suficiente pra você começar a pensar no celular. E agora eu vou te dar 8 dicas pra você se prevenir em relação ao câncer pra quem usa no celular. Já está comprovado que o câncer cerebral no lado que você usa o celular, isso aí não precisa mais nem falar. Mas eu quero que você pense que outros cânceres que nem foram estudados ainda podem ser comprovados daqui a 10, 15, 20 anos. Então vamos evitar isso aí, tá bom, gente? Primeira coisa que você deve fazer. Parece que o que eu vou falar aqui é um absurdo, mas você que sabe, eu vou falar desses itens e você resolve ou não se vai fazer. Não deixe crianças menores de 12 anos usarem celular. Sabe por quê? Porque essas crianças estão com os órgãos em crescimento. Não só as crianças, mas mulher grávida, celular perto de feto. Crianças e fetos são os mais sensíveis aos campos eletromagnéticos. Segunda dica. Durante as ligações, tente ficar o mais longe possível no telefone. Como assim? Coloque em viva voz. Ah, mas aí minha mulher vai ouvir as conversas? Infelizmente você vai ter que dar um jeito. Tem gente que grita tanto no celular que você pode colocar uma distância de 10 centímetros aqui, ó. Tem gente que grita tanto que você não precisa nem... Tem gente que grita tanto que você não precisa nem colocar em viva voz. Você faz assim, ó. E preste atenção. Os físicos podem me corrigir se eu estiver errado. A cada 10 centímetros de distância da cabeça, o campo eletromagnético enfraquece quatro vezes. Você pode também, outra opção, é usar um fone de ouvido. Tem muito adolescente que usa. O problema é que eles usam o dia inteiro. Terceira dica. Fique longe de alguém que tá usando o celular. Tem gente que é o dia inteiro no celular, o dia inteiro. Sai de perto. Até porque essa pessoa não quer conversar muito contigo. Gente, celular tá virando igual a cigarro. Falar em celular no meio do restaurante pode fazer tanto mal quanto fumar. Sabia disso? Ou você pode estar no metrô, no ônibus. Alguém tá falando pertinho de ti? Sai. Eu sei que é difícil sair no ônibus espremido. Eu já levei muita coxa no ônibus. Meus amigos agora vão tirar onda comigo. Já fui acolchado, já acolchei, já me espremeram de todo jeito. E você que usa celular no ônibus, pare com isso. Você tá estragando a tua vida e a dos outros ao teu redor. Ó, aproveita pra curtir a viagem. Quarta dica. Evite manter o celular perto do teu corpo. Por exemplo, tem gente que é o dia todo com o celular no bolso aqui perto do coração. Na calça. Aqui é pior, porque pode complicar. Tem gente que dorme com o celular aqui embaixo do travesseiro. Gente, vamos parar com isso. Celular longe. Não deixa o celular carregando do lado da cama à noite. Faz isso não. Principalmente se você está grávida. Pelo amor de Deus. Depois acontece um problema com a criança e você não sabe o que foi. Ah, mas eu não fumo, eu não bebo. Mas usa o celular grávida o tempo todo. Outra coisa, você pode deixar a noite do teu lado, mas no modo avião. Ou desligado. Porque isso faz parar a emissão eletromagnética. Quinta dica. Restrinja o uso do celular a chamadas curtas. Não fique batendo papo. Quer conversar mais tempo? Chama. Ei, comadre, ando lá em casa, come uma galinha. Então começa a inventar, mas não fica conversando mais. Eu não sei como é que um ser humano consegue conversar mais do que 4 minutos no celular. Eu odeio o celular. Eu não consigo conversar nem um minuto. Existe o WhatsApp hoje, é pra você não usar mais celular. Coisa mais chata do mundo é alguém que fica ligando pro outro. Existe o WhatsApp pra isso, gente. Ninguém quer saber mais de ligação, não. Você não quer falar de WhatsApp? Vai lá na casa da pessoa. Vai lá, conversa olho no olho. Sexta dica. Quando usar celular, mude regularmente a orelha. Tem gente que é só aqui, ó. E depois passa pra cá. Então troca. Quando esquentar uma orelha, passa pra outra. Troca. Agora o pior de todos é aquela pessoa que usa celular cozinhando. Exatamente assim, ó. Ei, mulher. Pois é, tudo assim. A gente valoriza, depois nem liga pra gente. Ó, quando você coloca o celular aqui, você está acotovelando a artéria carótida. E eu, como cirurgião vascular, já vi raríssimos casos, mas acontece. De AVC por um deslocamento da camada de dentro da artéria carótida. A gente chama de dissecção da artéria carótida. E aí você tem uma trombose e você pode morrer. Sétima dica. Essa realmente eu não sabia. Aliás, como algumas eu também não sabia. Minha equipe pesquisou na universidade de Massachusetts. A minha equipe composta por eu, o Levi e o Arthur. Tô brincando, gente. Bora lá, deixa a gente conversa. Sétima dica. Evite o uso do celular quando o sinal estiver baixo. Sabe aquele tracinho bem pequenininho? Pois é, que você fica subindo pra montanha da casa, indo pra varanda. Ou às vezes você mora numa cidade que o sinal é baixinho no sítio, na roça. É porque quando tá baixinho, o telefone fica constantemente tentando se conectar com a torre de controle. Com a torre de controle é avião, né gente? Com a torre que emite as emissões. Com a torre que solta as emissões eletromagnéticas. E a sua emissão de força estará no máximo. Então criará o campo eletromagnético. E oitava dica. Use sinal de mensagem. WhatsApp, MSN. MSN? Nem como é mais. Não uso mais. Você ainda usa mensagem de texto. Eu sei que nos Estados Unidos usa muito. Mas enfim, use mensagens ao invés de áudio. O problema maior é o áudio. Eu queria saber de você onde é que você está pecando no uso celular. E gostaria também de saber qual é a decisão que você toma a partir de hoje. E queria saber também se você não tomou ainda a decisão de adquirir o nosso programa de emagrecimento definitivo. O link pra compra desse produto está na descrição desse vídeo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Porque a partir de hoje eles vão usar mais ainda o WhatsApp em vez de estar ligando pra você. Não se esquece de dar o like. E viva com saúde. Viva com paixão. E Deus do coração. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!